O que é a Copa do Mundo de 2014? Cuiabá se prepara para receber a Copa do Mundo de 2014. Além das obras da Arena Pantanal, de mobilidade urbana e de implantação do polêmico VLT, outro projeto deve sair do papel nos próximos dias. A reforma e ampliação do aeroporto Marechal Rondon está prevista para iniciar ainda neste mês. De acordo com a Secopa, a ordem de serviço deve ser entregue já na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. Entre as construções que fazem parte do projeto para receber os Jogos Mundiais, o VLT demorou para sair do papel. Mas agora a Avenida Fernando Corrêa da Costa vem sendo tomada por obras como esta, localizada no contorno bem em frente ao FMT, para implantação do veículo leve sobre trilho. Além deste local, outros também avançam como pode ser notado na Avenida da FEB. Já em fase inicial se encontra a região da Avenida do CPA. Todos estes locais fazem parte do trajeto que vai passar o modal escolhido para fazer o transporte público na Copa do Mundo de 2014. O VLT vai contar com dois eixos, no sentido CPA Aeroporto e Centro Cochipó. Para isso, ele vai ser implantado no canteiro central das avenidas Fernando Corrêa da Costa, Avenida da FEB, 15 de novembro, e historiador Rubens de Mendonça e Coronel Escolástico. De acordo com a Secopa, as obras que já iniciaram estão em ritmo acelerado. Nós fizemos a licitação em RDC, regime diferenciado de contratação, que engloba, além das obras do VLT, as obras de artes, também os projetos, inclusive o distanciamento ambiental. Parte desse cronograma já está em execução, inclusive algumas dessas etapas adiantadas do cronograma. Então, este é um compromisso do Governo do Estado entregar em 31 de março de 2014. Quanto às obras no aeroporto Marechal Rondon, a Secopa publicou no Diário Oficial a habilitação do consórcio Marechal Rondon para executar a reforma e ampliação do aeroporto, orçada em R$ 77,2 milhões. E a capacidade de passageiros ao ano vai sair do patamar de R$ 2,5 milhões de pessoas para R$ 5,7 milhões. Entre as mudanças, a construção de estacionamento, instalação de pontes de embarque e sistema de infraestrutura básica. A reforma e ampliação aqui do aeroporto Marechal Rondon está próxima para começar, com previsão de terminar em dezembro de 2013. Tanto as obras do VLT quanto do aeroporto são estratégicas para a Copa do Mundo de 2014, mas ambas serão um importante legado para Mato Grosso. Mais do que necessidade para a Copa do Mundo, já é uma necessidade para o nosso dia a dia. Então é um legado muito importante para Cuiabá e mais para o Estado inteiro, tendo em vista que ele é a porta de entrada para o nosso Estado. Cuiabá e mais do que necessidade para o nosso Estado.